Olá pessoal, aqui é o Túlio Faria, Dev Plano, e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre produtividade. Eu venho utilizando uma técnica que eu venho gostando bastante e acabo difundindo bastante aqui para a minha equipe, que é a técnica Pomodoro. Então, o que consiste a técnica Pomodoro e por que eu estou achando ela tão legal? Bom, primeiro, uma das coisas que eu faço, que eu tento fazer pelo menos todo dia, ou no dia anterior, é fazer uma lista das coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte. Então, todo dia, geralmente à noite, eu tenho um quadro branco que fica em cima da minha mesa que eu escrevo o que eu preciso fazer para o próximo dia. E aí, o que eu faço? Durante o meu dia, eu pego essas tarefas e vou produzindo essas tarefas, então vou executando essas tarefas. E duas coisas que eu faço. Uma é usar o Toggle, que é esse cara aqui, que é um software de... É um time tracker, né? Então, ele ajuda a gente a logar nossas horas aí e falar o que você está fazendo. Então, que é esse cara que eu deixo até aqui, ó. Então, ele já marca para mim, ó, o que você está fazendo? Então, e aí eu consigo iniciar uma tarefa ou uma task nele aqui. E aí, o que é legal do Toggle? O Toggle, ele permite que a gente configure algumas coisas nele para utilizar o Pomodoro. Tá? Então, o que é o Pomodoro? Bem simples aí. Vocês podem entrar até no site depois. Esse cirilocompany.de barra pages barra Pomodoro Technic. E o que é legal? Você trabalha 25 minutos numa task e aí para, faz uma pausa, uma pausa. Depois, você trabalha mais 25 minutos, faz uma pausa, mais 25, uma pausa, mais 25, uma pausa. E, geralmente, depois de 4, né, como eles explicam aqui, você faz uma pausa mais longa, tá? Isso ajuda bastante, tá? Então, pelo menos para mim, isso me dá uma clareza maior aí do que eu estou fazendo, tá? Então, se eu estou gastando muitos Pomodoros, digamos assim, para fazer uma task, alguma coisa está errada. Pode ser que a minha tarefa não estava tão bem definida quando eu achei que estava, tá? Então, e essas pausas também ajudam a dar uma refrescada na cabeça e você ser mais produtivo, tá? Então, a gente tem, só para vocês terem uma ideia, né, tem essa opção aqui do... Aqui é só sobre a técnica. Tem esse Tomite aqui, que ele é um timerzinho também para Windows e para Mac. E uma coisa que é legal, né, a gente consegue... deixa eu ver se eu consigo abrir aqui as opções do... Do Toggle Desktop, né, que é a versão que roda no Windows e no Mac, etc. Olha que legal. A primeira coisa que eu sempre marco, né, Idle Detection, então... Idle Detection, então se eu deixar o mouse muito tempo parado, ele me avisa... Então, por exemplo, se eu ficar 5 minutos com o mouse parado, ele me avisa. Então, tipo, ó, você está fazendo alguma coisa ou você está... Então, ele me avisa. A cada 25 minutos, ele me avisa, fala, olha, você completou 25 minutos. A hora de você dar uma pausada e fazer alguma outra coisa... Uma pausada, descansar um pouquinho e fazer outra coisa. Aqui eu não ligo o Pomodoro Break Timer, que seria ele te avisar para parar, você parou, ele te avisa para voltar, tá? Então, mas é muito legal o Pomodoro Timer, por quê? No Toggle, né, porque você está focado, às vezes esquece, né, esquece de parar e etc. E eu tenho até esse relógio de cozinha, que é o Pomodoro, que veio do nome da técnica, mas o ruim é, por exemplo, como você está com a sala cheia de pessoas que estão trabalhando também, às vezes o seu Pomodoro não está no mesmo horário do outro, né? Então, quando dispara o seu Pomodoro, você assusta o seu colega de trabalho e aí não é tão legal, né? Então, aqui a gente acaba, quem escolhe ou opta por utilizar o Pomodoro, acaba colocando o seu próprio e aí ele acaba disparando no fone de ouvido, né? Então, não atrapalha ninguém mais aí que estiver na mesma sala. Só uma coisa que é legal, por exemplo, né? Então, vamos supor, essa task aqui de exemplo, coloquei o nome de CTA e toda vez que ela avisa você que você está no Pomodoro e você continua, né? Então, você vai continuando dentro da técnica do Pomodoro, percebam que ele vai adicionando tarefas de 25 minutos, ó. 25, 25, 25. E aqui eu parei no meio, porque eu já tinha que fazer outra coisa, sei lá. Então, a gente consegue saber, por exemplo, quantos Pomodoros, mais ou menos, essa tarefa consumiu aqui, né? Então, isso é muito útil para a gente dimensionar o trabalho também, né? Então, às vezes você pode dividir uma complexidade de uma tarefa pelo número de Pomodoros que provavelmente ela precisou, né? Então, você vai salvando isso no Toggle, por exemplo, e faz uma análise posterior. Para construir uma API, por exemplo, eu gastei X Pomodoros, tá? Então, isso te dá uma ideia, uma direção aí de quanto custou o projeto também, né? Então, você consegue ter, por exemplo, a ideia de quantas horas você gastou e etc. Então, isso é muito importante. É muito legal, a gente está usando o Toggle aqui na equipe para mensurar as tarefas e etc. E está sendo bem legal, tá? Então, unir essas duas ferramentas é mais legal ainda. Então, você usar o Pomodoro, a técnica do Pomodoro, junto com o Toggle. Uma para você fazer as suas pausas ali e ser mais produtivo. E o Toggle para você fazer realmente o tracking das suas horas, tá? Então, é legal que você pode dividir para o projeto, cliente, time e etc. Então, o Toggle aqui também é bem legal. Então, as duas dicas de hoje de produtividade. Faça um teste do Pomodoro, tá? Acho que vale bastante a pena. Tem bastante app para celular também, tá? E faça um teste de você mensurar suas horas. Então, mensurar onde está indo os seus esforços diários, tá? Para você ficar mais produtivo aí. E a dica extra que funciona sempre quando eu faço, né? Porque não é sempre que eu faço. É planejar o seu dia no dia anterior, tá? Então, separar suas tarefas no dia anterior, tá? Essas três coisas me ajudam bastante a ter uma produtividade um pouco maior. E as coisas girarem um pouco mais rápidas, tá? Então, fica uma dica aí de produtividade. Não esquece de inscrever no nosso canal no YouTube. E clicar lá no sininho para vocês receberem a notificação primeiro aí sobre os vídeos. Não deixa de curtir a gente lá no Facebook. Também pedir para receber primeiro. Deixa seu e-mail lá no devplan.com para você receber as últimas novidades. Já pelo seu e-mail e não perder nada. E qualquer coisa, manda um e-mail para mim e comenta que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!